Realmente é um momento de alegria saber que essas 20 mulheres que aqui receberam os seus certificados vão agora ter a oportunidade de montar o seu próprio negócio. Então o empreendedorismo é importante nesse momento e o que a gente pode fazer com essa parceria do governo do estado, os municípios, articulado por mim no caso, é trabalhar com essas meninas para que elas possam realmente colocar o seu negócio. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua rica oportunidade de ter participado. É muito importante, João Paulo, porque nosso município a gente necessita muito de cursos para poder a gente aprender a trabalhar como cabeleireira, porque nós não temos recurso para ir para outra cidade para poder praticar um curso. Para finalizar, a quem você deixa aí a forma de agradecimento, quais as pessoas envolvidas nesse momento? É a nossa vereadora Solange Baltazar, que sempre está à frente, trazendo vários cursos, e também a nossa, criando oportunidade do nosso estado, do Ceará, e quero dizer que eu só tenho a agradecer e que vamos aproveitar, gente, porque são poucas as oportunidades que possam vir para o nosso município. E o meu muito obrigado. Bom dia. Para mim é uma questão de honra estar participando desse curso. Para mim foi muito difícil vir lá na localidade de Margarida Alves todos os dias, no período mais do meio-dia, né? Era muito complicado, mas eu só quero agradecer a oportunidade de eu ter conseguido. queria agradecer a nossa vereadora, a dona Solange, pela oportunidade. Quando eu comecei a fazer o curso, eu não tinha expectativa de se eu ia conseguir até o final, porque tinha muita dificuldade de vir de lá para cá, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu só tenho a agradecer a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao povo de Monsenhor Tabosa. O intuito é o que o governo do estado traz, a qualificação. O que nós sabemos é que qualificação nunca é demais. E sim, a Secretaria de Proteção do Social chega em cada município com o intuito de qualificar o maior número de jovens, senhoras e adolescentes possível para gerar uma segunda renda, ou talvez seja a primeira renda em cada município. Porque nós sabemos o quanto está difícil hoje ter emprego, carteira assinada. Então, o governo do estado, através do da SPS, do projeto Criando Oportunidade, gera Criando Oportunidade em cada município. Esse é o intuito, é criar uma oportunidade a cada um de vocês aqui de Monsenhor Tabosa e de vários outros municípios do nosso Ceará. Sim, nossa parceira forte, Solange Baltazar, que está aqui do nosso lado. Não só o primeiro, como os vários outros cursos, como nós já tivemos aqui presente, qualificando. Nós tivemos numa escola ano passado, qualificando costureiras. E nesse ano nós estamos aqui de volta qualificando cabeleireiro unissex, na qual as meninas terão uma nova perspectiva de renda e de vida. porque nós sabemos que depois de um curso de qualificação, não é só a qualificação, mas é o entorno dela que modifica.